Helena, nossa mãe sempre me disse que eu podia morar em qualquer lugar do mundo, menos em Nova York. Que eu podia escolher qualquer profissão, menos ser atriz. No dia 4 de setembro de 2003, eu me matriculei no curso de teatro da Columbia University. Você me mostra coleção inteira de filmes da Sheila e Tempo e me treina para ser atriz. Até que um dia você para de brincar de teatro comigo, para virar atriz de verdade. Volto para Nova York, na esperança de te encontrar nas ruas. O que se parece, né? Você tem os olhos impressionados. Você e sua mãe não se pareciam naquela época. Depois, muitos traços dela aparecem em você. Impressionante. O mundo está vazio. Deserto, Helena. Esse corpo está doente. A vida o fez totalmente doente. Ela me disse que sentia um vazio enorme aqui. Sentia solitária, sentia falta de amor. Se ela me convence que a vida não vale a pena, eu tenho que morrer junto com ela. Eu tenho medo. Tenho medo do que o tempo vai fazer comigo. Se ela me convence que a vida não vale a pena, eu tenho que morrer junto com ela. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu sonhei com você essa noite. I'm sick Procur se gapete I'm close down I'm sick I'm sick With love Touch me Touch me Touch me I turn to water Desaparece Touch me